Bom galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. Hoje a introdução vai ser bem rápida porque o vídeo já tá muito, muito longo. Eu vou mostrar pra vocês como que fez o kit higiene do Theo, né, os potinhos pra colocar cotonete, essas coisas. Então não vou falar muito, gente, vou deixar o vídeo aí rolando pra vocês verem. É muito detalhe, é muita coisa, mas é muito fácil, eu espero muito ajudar vocês aí. Então sim, blá blá blá, chega de enrolação, parte o vídeo. Galera, então o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, né, esses porta higiene, esses kits porta higiene aqui do Theo, né, eu fiz com potinhos de creme mesmo, esses potinhos de creme que você tem aí na sua casa, pra fazer hidratação de cabelo, essas coisas. Então eu juntei quatro potinhos desses. E hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz, como que eu decorei essas tampinhas aqui, utilizando a massinha de biscuit, né. Então vamos lá pro vídeo que não ficar muito, muito longo. Então aqui eu já tenho um de cotonetezinho, tenho um de algodãozinho, e vamos fazer agora mais dois pra colocar gás e pra colocar alguma outra coisa, né, que a gente tiver que pôr aí pra facilitar na hora de trocar o bebê. Eu acho que fica muito fofo e dá super, super certo. Então, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Bom, antes de começar, eu quero falar um pouco dos materiais que eu utilizei pra fazer esses kits higiene, né. Como eu já falei, foram potes, esse tipo de pote aqui, ó, é esse aqui que a gente vai decorar. Então, ele é um pote simples de creme mesmo, tá, desses de plástico. Tem uma tampa rosqueável, certo? Então eu peguei potes desse aqui pra poder tá decorando a tampa e tá colocando os produtinhos de higiene. Aí você pode escolher de comprar a massa natural, tá? A natural, ela é uma massa neutra, ela não tem cor, e você pode colorir, né, a quantidade que você quiser pra trabalhar. Eu optei em comprar ela natural, sim, porque além dos kits higiene dele, eu vou fazer as lembrancinhas maternidade, que também vai ter vídeo aqui no canal. Mas, então, eu optei por comprar ela natural, porque na natural eu consigo tingir a cor que eu quiser. Mas aí você pode comprar ela tanto natural quanto já tingida. Então, pessoal, a natural, ela já vem assim, ó, de 1kg. E tem ela também em quantidade menores, tá? Aí vai daí do lugar que você vai comprar, da loja que você for comprar, você consegue achar em quantidade menores, igual essa aqui de 90g, né? Essa aqui ela tem 90g, ela já vem tingida, né? Essa aqui é na cor preto. E essa custou R$2,70. Essa aqui de 1kg, natural, ela custou R$11,00. R$10,90 e poucos. R$11,00, tá? Eu paguei nessa de 1kg. Então, eu optei pela natural grande, porque eu já faço os cortes de higiene dele, faço o kit maternidade, tudo com ela. É só eu tingir na cor que eu quiser. E pra fazer esse tom aqui, pra chegar nesses tons, eu usei tinta de tecido. Esse azul aqui de baixo, eu usei esse aqui, que é o azul mesmo. R$109,00 é a referência dele, ó. Tá? R$109,00. Pra esse azul aqui da toalhinha, eu usei esse azul mais claro, que é um azul mar. A referência dele é R$535,00, tá? Tinta de tecido da Acrylex, tá, gente? Tô usando todas da Acrylex. Mas pode ser qualquer tinta de tecido que você tiver aí. Pra fazer esses detalhes, tom de pele, eu usei esse aqui, que é o amarelo pele, né? Também da Acrylex. Referência R$538,00. Eu vou deixar todas as listas de materiais aí no box de informação, tá bom? E também tô usando o chocolate, marrom chocolate, pra fazer o urso. E os detalhes preto, eu tô usando a massinha de biscuit já tingida no tom preto, tá bom? Então é isso, vamos lá ver como que monta, eu vou mostrar pra vocês como que eu montei. Eu tô com o pote aqui, ó, sem montar, pra mostrar pra vocês como que eu montei esses dois. E inspirar você aí também a reciclar os seus potes e fazer os seus kits de higiene. Então, chega de blá blá blá, vamos lá pro vídeo, ver como que faz esse porta higiene aqui, beleza? Eu vou tá utilizando aqui um plástico, aqui na minha bancada, pra evitar que a massinha grude, tá? É interessante você colocar um plástico, um EVA, alguma coisa assim. Pode ser um EVA, pode ser um plástico. Eu não tinha um EVA aqui, então eu tô usando plástico, beleza? Vou começar, então, encapando a minha tampa. Eu vou desroscar aqui, porque eu vou trabalhar só com a tampa. Então aqui eu já tenho a massinha tingida, eu vou dar uma solvada nela assim. Bom, e agora depois de solvar a massa bem, a gente vai fazer uma bolinha com a mão. Não precisa ser perfeitinha não, é só pra facilitar na hora de abrir, pra ela abrir bem distribuída. E a gente vai começar abrindo com os dedos, bem devagar, do meio assim, ó, indo pras pontas. E aí eu vou sempre tomando como base a minha tampa. Aqui eu já abri mais ou menos, que eu vi que deu pra cobrir a circunferência. Então agora é a hora da gente entrar com o rolo. Você pode tá usando o rolo de PVC, um cano de PVC, ou o rolo profissional mesmo, se você tiver. Como eu já tenho esse aqui aqui em casa, e ele já tem esses detalhes, eu vou tá abrindo com ele. Mas se você não tiver, você pode tá usando um cano de PVC, um pedacinho de cano de PVC. Higieniza ele bem, pra não passar sujeira pra sua massa. E aí você pode tá abrindo, tá? E aí você vai simplesmente abrindo assim, ó. Como o meu rolinho já tem detalhe, ele vai deixar a minha tampa super fofinha já, com esse detalhe todo quadradinho assim. E vai ficar super bacana. Se você não tiver, você pode abrir com o rolo PVC e pegar uma caneta BIC, qualquer coisa, pra tá marcando na sua tampinha já colocada, tá? Então depois que abrir uma massinha toda assim, ó, que ela estiver bem aberta... Nós vamos encapar a nossa tampa. Eu vou pegar a minha tampa. E eu vou colocar sobre a minha tampa a massinha. Aqui do meio, eu vou começar a empurrar essa massa aqui bem de leve, tá? Sem pressionar muito assim, ó. Pra não ficar excesso de massa aqui no meio. E aí eu vou encapando aqui, ó. A tampa aqui, ó, como vocês conseguem observar que tá a tampa toda coberta, a gente vai continuar passando o dedo pra essa massa ir quebrando assim, ó. Ela ir se soltando, tá vendo? A gente vai tirando o excesso com o dedo mesmo. Pronto. A tampinha já tá toda coberta, como vocês podem ver. Então pronto, já tá tudo coberto. É hora da gente começar a decorar a nossa tampinha aqui. Então com o próprio cano que eu abri, como ele já é decoradinho, eu vou fazendo esses detalhes aqui ao lado, ó. Começo fazendo os detalhes do lado da tampa. Então, como eu disse, dá pra fazer com a caneta também. Se você quiser fazer detalhes, é só você ir marcando com a caneta, ó. Você pode fazer desenhos assim. Desse lado. Tá vendo? Aí você vai decorando do jeito que você quiser. Se você quiser usar uma, sei lá, um garfo, aqueles cortadores de pizzas também, você pode ir fazendo marcações da forma que você achar que dá pra fazer aí. Então, qualquer coisa você pode estar usando pra estar marcando aí a sua tampinha, tá? Mas no caso, como eu tenho rolo, eu vou optar por fazer com esse rolo mesmo, porque ele já vai ficar todo desenhado dessa forma. Então eu vou continuar aqui fazendo, ó. Agora que eu já terminei de encapar a minha tampinha, que ela tá toda cheia de detalhes, já terminei de trabalhar com ela, eu vou deixar ela aqui no cantinho descansando e vou trabalhar agora com outro tom de azul pra fazer esse detalhe da toalhinha aqui, né? Que é onde o ursinho tá sentado em cima. Então vamos lá ver como que eu fiz isso aqui. Com a massa já tingida também, eu vou pegar uma quantidade que eu acho que vai ser o suficiente. Vou pegar metade dessa massa que eu tenho aqui, ó, mais ou menos. E agora a gente vai solvar e vai abrir essa massa pra gente poder tá cortando um quadrado que dê pra colocar naquela tampinha. Essa medida aqui você pode estar usando uma tampa de vasilha, alguma coisa assim. Tem que ser um quadradinho que dê pra tampar aqui. E fica legal, né? A gente tampar e conseguir deixar um efeito bacana. No meu caso eu vou usar um cortador que eu tenho aqui, um cortador de massas. Ele é quadrado e ele vai sobrar as veradinhas ao redão. Mas se você não tiver, você pode estar usando uma tampa de vasilha, alguma outra coisa, ou até mesmo uma régua. Você pode medir as dimensões e marcar na massinha e recortar com a tesoura. É bem simples. Bom, agora o próximo passo é o quê? É você colocar na sua tampa. Aí vai dar do teu gosto, como você quer que ela fique. No caso eu vou colocar aqui a minha manta nesse espaço. Vou dobrar aqui uma pontinha pra cima, pra dar um efeito de realmente que é um paninho, que é um lenço, que é uma manta. E vou fazer dobraduras por toda a minha manta. Como se ela tivesse sido colocada, jogada aqui em cima, sabe? Vou levantando as beiradinhas, vou fazendo um movimento, dando um movimento nessa minha manta. As beiradinhas eu abaixo, pra fixar bem aqui no meu outro trabalho, né? Que já tava secando. E assim fica um efeito bem bagunçadinho, como se fosse realmente uma manta que tivesse sido jogada aqui em cima, né? Pro ursinho sentar. Agora a gente vai deixar esse material secar por pelo menos duas horas, porque pra eu trabalhar com o ursinho aqui em cima eu preciso que esteja bem seco, bem seco. Porém eu já tenho uma tampinha aqui que eu já dei uma adiantada no vídeo, que é a quarta tampinha, né? Como eu já tenho esse aqui que já tá seco, já tá bem grudadinho, bem sequinho, eu posso trabalhar o urso em cima dela. Então eu vou deixar essa descansando e vou terminar de decorar essa aqui. E vamos lá fazer o nosso urso. O primeiro passo é solvar a massa, como sempre, deixar ela bem mais maleável pra evitar rachaduras, enfim. Então tá fazendo o corpinho do nosso ursinho. Eu vou separar uma quantidade de massa, que eu acho que vai ser suficiente, se não for a gente pega mais, tá? Eu sempre trabalho com proporções assim no olhômetro mesmo. Vou fazer uma bolinha na mão, uma bolinha bem lisinha. É importante que essa bola seja bem lisinha. Ó, se eu tiver uma bolinha bem lisinha, eu vou fazer uma coxinha com ela. Sabe aquelas coxinhas de frango? Ó, dessa forma. E aí eu vou sentar essa coxinha aqui no nosso plástico. Vou pegar um palito de dente. E vou enfiar aqui, ó, bem no meio, girando assim, pra não amassar, tá? Girando assim, com delicadeza, ele vai entrando. Pra dar sustentabilidade ao corpinho do meu ursinho, tá? Então aqui eu vou tirando as marcas dos dedos, bem de leve. Então a gente vai pegar a nossa tampinha agora. Eu vou ver aonde que eu quero que o meu urso sente. E eu vou querer que ele sente nesse lado aqui, pra essa beiradinha ficar pra cá. Então eu vou posicionar aqui o meu urso. Depois que você colocou, você não tem como tirar mais. Porque quando você tirar, ele vai ficar massa mole lá, grudada. E vai acabar ficando feio o seu trabalho. Então é bom você analisar bem aonde que você vai querer que o urso fique, tá? Eu quero que ele fique nessa beiradinha aqui. Então eu vou deixar aqui a minha coxinha já secando no lugar que ele tem que ficar. Agora a gente vai fazer o quê? As perninhas do ursinho. Vou pegar aqui uma quantidade de massa. Vou dividir em quantidades proporcionais. Mais ou menos iguais. E vou fazer, novamente, duas bolinhas. São duas bolinhas proporcionalmente iguais. E agora esse aqui é simples. A gente vai pegar e vai fazer assim, ó. De um lado. Deixa eu segurar o plástico aqui pra não correr. Ó. Fazer tipo um cone. Porém, esse lado tem que ficar mais grossinho e o outro mais fininho. Agora essa parte mais grossa, eu vou pressionar de leve. Pra que ela fique achatada. E a gente vai agora pregar nossas perninhas aqui. Vou pegar aqui, ó. Vou dar uma leve achatada aqui nessa ponta, ó. Uma leve achatada. E vou posicionar essa perninha desse urso aqui, ó. E com o dedo, eu vou dando forma pra essa perninha. O nosso urso já ganhou pernas. Agora tá faltando o quê? Tá faltando os bracinhos e a cabeça, né? E o rabinho também. Então vamos fazer o rabinho logo. Deixar essa parte de baixo concluída. Pro rabinho, eu vou pegar uma quantidade de massa pequena. Fazer uma bolinha bem pequena. E vou colocar aqui atrás. Sem muito segredo. Vou colar aqui, ó, essa bolinha. Bom, agora pra fazer o bracinho, é a mesma coisa da perninha. É o mesmo procedimento. Pega uma massa, divide em dois, faz duas bolinhas. Faz os conezinhos e cola aqui. Agora é a parte da cabeça. Eu vou pegar também uma quantidade de massa que eu acho proporcional pra fazer a cabeça aqui. Vou dar uma solvada. Vou fazer uma bola bem lisinha. Vou dar uma leve achatada nessa bola. E vou enficar essa cabeça aqui no meu palito. As orelhinhas eu vou pegar uma quantidade de massa, dividir em duas. Duas, mais ou menos, do mesmo tamanho. Duas bolinhas pequenas. Vou dar uma leve achatada. E vou colar na cabecinha do ursinho. Bem simples. Sem muito segredo. E agora é a hora dos detalhes do urso. Eu não vou mais trabalhar com essa massa chocolate. Eu vou trabalhar com a massa pele. Eu vou pegar uma quantidade de massa aqui, mais ou menos. E vou fazer quatro bolinhas iguais. Então eu tenho quatro bolinhas de proporções mais ou menos iguais. E vamos apregar aqui nas patinhas do urso, ó. Nessa parte daqui do urso. Tá vendo? Vou pegar assim, ó. E vou achatando. Que é pra dar um efeito legalzinho aí no urso. Pra ficar um efeito bonitinho. Então a gente pega e faz assim. Da mesma forma eu vou fazer nas orelhas. Agora é a hora de fazer o rostinho do ursinho. O rostinho eu fiz assim. Eu peguei uma quantidade maior de massa. Uma bola maior. Fiz uma bolinha. Fiz um conezinho assim. Aí eu peguei o dedão e apertei. De um lado, apertei do outro. Com a ajuda da tampinha da caneta, lembra? Aqui no meio eu dei uma leve amassada. Assim, ó. Pra ele ficar com esse efeito. E aí é só colar no rostinho do ursinho. Pode ser com a caneta que você tem aí. Ou com o marcador. Se você tiver, eu tenho um marcadorzinho aqui de boca. Eu vou fazer o detalhezinho da boca. Simplesmente pressionando aqui. É a nossa marcinha, ó. E aqui ficou o sorrisinho do urso dessa forma. Agora é a hora da marcinha preta pra fazer o nariz e os olhos do nosso urso. E tá pronto o nosso ursinho, gente. Aí agora os detalhes aqui. Você coloca o que você quiser. Você pode colocar um cotonete. Igual eu coloquei esse aqui, ó. Você pode colocar um cotonete. Você pega a própria arte e cola com cola branca. Aí sim, precisa da cola branca, tá? Porque é um material que não é massinha. Ou você pode fazer bolinha de algodão com a massinha branca. Igual eu fiz aqui. Fica até o critério. A decoração aí fica do jeito que você achar melhor. Nesse caso, eu vou tentar fazer umas gases aqui. Vamos ver se vai dar certo. Fazer um amontoado assim, ó. Uma em cima da outra. E como já tá seco aqui, eu vou passar a cola. Pra ajudar a fixar. E aí eu vou colocar como se fosse uma quantidade de gases, ó. Tá vendo? E aí eu venho marcando com a tesoura. Vou botar aqui em cima pra vocês verem. Pra dar um efeitozinho de gás, ó. Gente, isso aqui vai dar criatividade de vocês. Eu tô inventando aqui de cabeça. Mas aí vocês podem fazer do jeito que vocês acharem que tem que ser feito, tá? Aí vai dar criatividade de vocês. Vocês podem colocar o que vocês quiserem aí pra tá decorando o ursinho de vocês. Então é isso, pessoal. Eu espero muito ter ajudado vocês a inspirar vocês aí. A ideia não é ensinar, mas sim inspirar vocês a também fazerem aí. E decorar os potes que vocês têm pra colocar os produtinhos de higiene do bebê de vocês. Então eu espero muito que vocês gostem. Se gostarem, deixem o like. Se inscrevam no canal. Não percam os próximos vídeos. Vai ter vídeo do chaveirinho que eu vou fazer em biscuit também. Pra entregar na maternidade quando ele nascer. Então é isso, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.